Fica com a gente aqui, rei de sucupira, por favor, porque mais cedo eu trouxe esse bastidor aqui em O Antagonista, mostrando que a reforma tributária tende a ser promulgada apenas em 2024. Aprovado pela Casa em julho, o texto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pelo calendário estabelecido por Rodrigo Pacheco, a votação no plenário do Senado, da reforma tributária, acontecerá entre os dias 7 e 9 de novembro. Pois bem, o problema é que até mesmo integrantes da base governista no Senado falam que esse calendário não será cumprido. Com atrasos no Senado, a expectativa é que a reforma tributária volte para a Câmara apenas no início de dezembro. E aí, gente, como há orçamento, entre outras pautas, alguns deputados já tratam esse assunto como um tema para 2024, justamente no ano eleitoral. O próprio líder do governo da Câmara, o José Guimarães, do PT do Ceará, ele já dá uma deixa sobre esse tema. Matheus, vamos colocar o Guimarães por gentileza? Bom, nós estamos encerrando a votação de um dos projetos mais importantes que o deputado Pedro Paulo relatou aqui na Câmara. Ele integra toda aquela construção que o ministro Haddad fez por ocasião da votação do regime fiscal sustentável. E fizemos várias votações de projetos e matérias e nós sempre dissemos, nós vamos à Câmara, vai aprovar tudo e vai definitivamente contribuir com o plano de recuperação econômica que o Haddad apresentou desde a PEC da transição. Portanto, foi uma vitória enorme, espetacular, mesmo com a oposição obstruindo, nós vencemos a obstrução, derrotamos todos os destaques e foi assim uma votação muito expressiva, porque até o PSOL dessa vez votou conosco integralmente, não teve nenhuma dissidência na votação do plenário. Portanto, a taxação, essa taxação que nós fizemos dos fundos exclusivos e dos offshores é uma grande contribuição que nós demos para a recuperação econômica do Brasil. E eu quero, evidentemente, elogiar, agradecer mesmo com muita efusividade o trabalho que o Pedro Paulo fez, relatando essa matéria. Não é fácil relatar matérias desse porte, porque tem pressão de todo lado, envolve arrecadação, então ele suportou, em primeiro lugar, todas as pressões, soube dialogar com todos os líderes, com o governo, especialmente com o ministro Haddad e hoje nós temos aqui comemorar essa grande votação. O meu sentimento, Pedro Paulo, tanto nosso, seu e o Alencar, que é meu vice-líder, é desse sentimento de dever cumprido. Nós só temos agora uma matéria para a gente entregar tudo aqui na Câmara, que é a MP 1185, a questão do ICMS, que nós já encaminhamos o projeto de lei com urgência constitucional. Tá aí, Rodrigo Oliveira, o líder do governo da Câmara, dando algumas sinalizações. Deixa eu só dar uma, só conversar rapidinho com a Nívia, que ela comentou aqui, ah, não pega bem de eu não falar com a câmera, quando estou falando contigo, Rodrigo. Nívia, só para você entender, às vezes eu viro aqui para o computador, é porque esse jornal, nós fazemos aquele ao vivo, e como tem julgamento do TSE, eu estou aqui com a repórter Vanessa Lipelti, me dando informações diretamente da corte eleitoral, então eu tenho que dar uma viradinha aqui de vez em quando para o computador, para te deixar mais bem informada, para que o jornal aconteça. Afinal de contas, a gente não tem aquele ponto eletrônico aqui para nos ajudar. Então aqui é no computador, mas o Rodrigo Oliveira, ele não se incomoda, porque ele sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Rodrigo, agora falando com você diretamente para você, no seu olho, aqui com a lente da verdade, a fala do Guimarães me parece uma fala muito pessimista para um líder de governo. É bom lembrar que o Guimarães vai fazer uma operação agora na segunda semana de novembro, ele vai passar aproximadamente 20 dias fora, então ele não vai atuar na articulação direta das pautas do governo federal na Câmara. Me parece, e eu não sei se você concorda comigo, que o líder do governo jogou a toalha. Mas eu acho que ontem foi um dia de vários recados, muitos recados. Naquele artigo lá que eu escrevi até lembrava que antes do anúncio da saída da Rita Serrano para entregar a Caixa Econômica para o nosso querido Lira, o Lula falou que era hora de desempinar o nariz e conversar, e ser humilde, e conversar com quem quer que seja, que era um recado para os petistas mais aloprados e uma tentativa de autoconvencimento. Lula e humilde na mesma frase, obviamente, uma das duas coisas não é verdade. E, no fim das contas, o que aconteceu foi que, quando acabou toda essa confusão lá na Câmara, o Zé Guimarães mandou outro recado de volta, e aí sim para o Haddad agora, olha, meu querido, cansamos de apanhar, não tem mais o que dá para esse pessoal para a gente continuar fazendo o que você quer. Então, o Haddad recebeu esse recado ontem, eu imagino que deve estar dormindo até agora, não sei se o Galo já acordou ele, meu querido Galo Andrade, que costumava acordar o Haddad pontualmente às nove e meia, quem me conhece sabe. E o Haddad dormiu com esse barulho, já sabendo que as coisas vão ficar bem difíceis. Lembrem-se, tem a reforma tributária, tem fim do JCP, que era para tudo ser votado. O JCP é aquele juros sobre capital próprio, que as empresas utilizam para abater a base tributária delas, e aí pagar menos imposto. A ideia era terminar isso esse ano, para poder cobrar no ano que vem. Já parece que foi para o brejo. É até com o nosso querido Pedro Paulo, esse deputado carioca que estava aí, falando sobre o PL das offshores e exclusivos, do Republicano, se não me falha a memória. E parece que isso não vai andar, vai ficar só agora a votação da subvenção do ICMS, que também é importante, recompõe parte da receita que o governo quer recompor, mas mostra que, em pouquíssimas palavras, Zé Guimarães falou, olha, meus queridos, cansamos de apanhar, não tem mais nada que a gente possa fazer por aqui, e acabou mandando aquele recado, dizendo, olha, o Haddad já pode comemorar, porque a gente aprovou tudo. Aprovaram nada, aprovaram nem metade do que tinha que aprovar. Se vocês lembrarem, só reforma tributária era para ter sido no primeiro semestre. O que eles vão aprovar agora é o fim da meta fiscal do déficit zero, porque a gente já sabe que isso não vai dar certo de jeito nenhum. Ninguém vai aceitar começar o ano que vem um contingenciamento de recursos da ordem de 50 bilhões no ano de eleição municipal. O Danilo Ford já combinou de fazer um relatório preliminar da LDO para os deputados e senadores terem tempo de colocar as emendas deles, que são impositivas, e impedir que o governo contingencie o deles no ano que vem. Então, assim, o governo jogou mal esse jogo, o que é impressionante, impressionante, porque o Lula é um cara conhecido pela articulação política. Isso, é, obrigado. Eu ia usar uma outra palavra. Agora, Rodrigo, agora, Rodrigo, só vou falar uma coisa aqui, desculpa te cortar. Quem me acompanha aqui, tanto no Papo Antagonista quanto no meio-dia, eu bati nessa tecla desde o final do ano passado. Eu quero ver esse Lula animal político que tanto falam. Uma coisa é 2003, economia favorável, maioria no Congresso, economia indo bem lá fora, popularidade em alta. Com esses quatro elementos, você consegue fazer uma administração, você consegue aprovar tudo, inclusive pauta de caráter ideológico. Eu quero ver esse animal político com economia indo mal aqui dentro, economia em frangalhos lá fora, sem você ter maioria no Congresso e você ser diuturnamente questionado pelo teu eleitorado. Até agora, esse animal político não apareceu. É isso que eu estou falando. Eu falo isso sempre. O ano de 2023, ele se encerra, e o Lula, inclusive, eu vou até fazer uma matéria sobre isso, até fiz um levantamento sobre, o Lula não conseguiu aprovar absolutamente nada da sua pauta de interesse. Tem essas questões da área econômica que a gente vem falando aqui, inclusive você tocou agora há pouco, Rodrigo, mas assim, as pautas macro, mesmo a reforma tributária com a ajuda do Lira, essa pauta tende a não sair em 2023, vai sair, vai sair, e ser a que vai sair em 2024. Então, assim, então, esse, pra mim, 2023 ratifica que essa história que o Lula é animal político, pra mim, isso é um belo de uma, é um belo de um mito, pra mim, beira, inclusive, fake news. Eu não sei, eu acho que ele está nesse momento de, ele está enfatuado, né, apaixonado, vivendo esse romance tórrico, lindo, levando o Janja pra conhecer os quatro cantos da terra, com pompa e circunstância, eu acho que ele está nesse momento hoje, ele não está muito preocupado, não me parece muito preocupado com o Brasil, a não ser com a Janja, que realmente está ali sempre ao lado dele, acompanhando ele, e agora com essa operação no quadril, que é a hora que ele mais precisava de um rebolado um pouquinho melhor na Câmara, e no Senado parece que as coisas não vão sair. Então, assim, difícil, estava ruim, de longe estava ruim, de perto parece que estava de longe. Então, está bem complicado pro governo, e eu acho que é muito sintomática essa conversa dos Eguimarães, sobre, olha, o Haddad já pode comemorar, e vai ficar meio complexo pra gente o ano que vem. Pra quem não entende como é que isso afeta o seu bolso real, se as contas não fecham, eu vou dar o exemplo que eu sempre dou, aquela história do cunhado, você tem um cunhado que te pede dinheiro, e ele nunca paga direito o que ele te pediu emprestar, cada vez que ele te pede, você começa a ficar mais, começa a ficar a trabalhar esse empréstimo de uma forma um pouco menos flexível, digamos assim. No mercado financeiro, no mundo dos negócios, essa flexibilidade é juros. então quando você não parece comprometido com a saúde fiscal e com o pagamento que você deve fazer às pessoas que são seus credores, o mercado cobra mais juros, e isso acaba atrapalhando aí a taxa Selic, etc. e você pode aí sim descambar de uma vez por todas, colocar um monte de gente lá no Banco Central pra baixar o juro de qualquer forma. Dilma tentou isso, deu no que deu, e a gente agora fica aqui esperando que a história não se repita. E Rodrigo, deixa eu aproveitar aqui, eu tô, dei uma passada rápida aqui nos comentários, o Adilson Lúcio Silva pergunta, uai, não o Congresso Liberal, a reforma tributária não interessa aos liberais? Interessa sim, Lúcio, só que há um problema. Quando você mexe ali na reforma tributária, e o Rodrigo, por favor, você pode me corrigir se eu tô falando alguma bobagem, quando você entra numa discussão de reforma tributária, você automaticamente entra numa discussão e numa disputa entre estados, municípios e União. Ninguém quer perder receita. E pelo menos em um primeiro momento, estados e municípios vão perder alguma receita, tanto é que o governo federal conseguiu aprovar ali um fundo de compensação, se não me engano, parece que é de 40, 40, 60 bi, agora me fugiu a memória, o montante. Então, quando você... 60 bi, obrigado. 40 era que tava na Câmara, no Senado foi pra 60, né? E pode ser que haja... Inclusive outra... 80 no plenário. Exatamente, que aí é outra discussão. Então, esse é o problema, esse é o detalhe quando você mexe numa reforma tributária. E como é um texto muito complexo, você não tem nem alternativa de você promulgar os pontos que são consenso entre a Câmara e o Senado. Por quê? Porque qualquer pecinha que for promulgada ali, mesmo que seja uma parte comum, pode afetar o todo do projeto. Então, aí você... Exemplo, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Mesmo que você monte algumas partes, ele vai ficar incompleto e você vai ter uma dificuldade de estrutura do próprio projeto, que isso pode complicar ainda mais uma reforma que já é muito difícil de sair. Não é isso, Rodrigo? É isso. E, assim, o que aconteceu é que a gente tá repetindo o erro do passado nessa reforma tributária, né? A gente tá criando alíquotas diferenciadas, cada setor tem um negócio específico, um benefício aqui, um benefício ali, não sei quem não paga, nem sei quem paga mais um pouco, e isso tudo vai dar problema mais lá na frente, porque é óbvio, né? Você cria distortões no sistema tributário sob a desculpa de que você tá tentando justamente diminuir essas distorções, né? O que acontece é que você vai ter uma alíquota mais alta e aí aqueles que não tiverem uma representação mais forte no Congresso Nacional são as pessoas que vão arcar com essa despesa. lembrando, gente, é aquela história da meia entrada, né? Quanto mais meia entrada eu vendo, mais alguém aqui tá pagando o dobro, porque ninguém, ninguém, em lugar nenhum do planeta abre um negócio pra ter prejuízo ou pra gerar emprego. A pessoa arrisca o dinheiro dela, o capital dela, pra tentar ganhar mais dinheiro. O efeito colateral é criação de emprego, melhoria social, etc e tal. É assim que funciona o sistema capitalista. No caso do governo, o governo, alguns governos, notadamente, o que a gente tá vendo agora, ele imagina que o bolso do contribuinte é infinito. Ele pode botar a mão na profundidade que quiser, que vai sempre sair dinheiro. Pois bem, não funciona assim e as economias acabam quebrando em algum tempo. O problema, no entanto, é que como o eleitor não tem uma visão de longo prazo das coisas, ele acaba olhando pra hoje enquanto tá se endividando com o cartão de crédito sem saber que em algum momento ele vai ter que pagar essa fatura. Ou ele, ou os filhos, ou quem sabe, alguém vai pagar. Ou o vizinho, que não tem representação ativa no Congresso Nacional. Ou o cunhado, né, Rodrigo Oliveira? Ou o cunhado. Aliás, alguém aqui, o Mauro Santos que falou isso. Diz que o cunhado deve saber que a amante está desempregada. Ele está chantageando. Nossa senhora. Rodrigo Oliveira, obrigado pela tua participação mais uma vez. Hoje a gente se miuçando um pouco com o que aconteceu ontem, as consequências políticas da aprovação do PL das Offshores, já dando um cenário para os próximos dois meses. Afinal de contas, temos mais umas cinco semanas de votação que, pelo menos, pelo cenário que se desenha, não devem ser semanas muito ativas lá no Congresso Nacional. Deve ser semanas em que o Lira vai cozinhar o governo ali em banho-maria, aquele, sabe, aquela, fazendo aquele prato bem fogo baixo para não ter problema, para deixar ele bem no ponto. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Wilson. E o erro maior, só para terminar aqui, o erro maior foi aquilo que a gente falou umas semanas atrás. O Lira não é um cara que você deixa sangrando, ou você acaba com ele, ou você negocia com ele logo de uma vez. Essa história que se tentou fazer nas últimas semanas acabou criando um Lira ainda mais forte. Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Boa tarde, bom almoço e avante, sucupira! E aí Obrigado.